O que é o nome? Vocês cantam que o branco... Achei que descarrega, mas não dá tempo, tá ligado? Lembra que eu tenho um pano e eu tenho uma parte... Faço um pano... Cara, nossa, cara... Ótimo... Ah, vamos... Agora vai, gente... Para a torcida Peixeira e tudo o que ele representa para a torcida jovem do Santos, né? É muito simples, é graças a ele e ao maior time de todos os tempos... Então... O senhor é convosco, bendita a sua voz e a sua mulher, bendita a sua... Aplausos... Nós vivemos bem... Então, hoje, a torcida jovem do Santos... Representada por todos vocês... Nós temos orgulho de dizer... Nós tivemos o Rei Pelé e temos o Rei Pelé! Vida longa ao rei! Eu acordei dez horas... Acordei dez horas... Porque a bandeira lá vai esticar toda molhada... Por isso que eu digo... Pelé não é do Santos... Pelé é de todos os times... Pelé é do Brasil... É do mundo... E todo mundo devia dar referência a ele... Respeito... Porque o futebol brasileiro é o que é devido a ele... E isso tenho certeza... Eu já viro já pra vocês... Não pode só virar um de jeito... É que eu vivo aí... Obrigado...